Olá pessoal, tudo bem? Brigadeiro Gourmet, gestão aplicada às pequenas empresas, eleições gerais, teoria e prática, cuidadores de idosos e novas técnicas de limpeza de pele profissional. O que isso tem em comum? São alguns dos cursos de extensão de inverno da Unisc que estão sendo ofertados para os meses de julho, agosto e setembro. As inscrições podem ser feitas neste site que aparece aí no seu vídeo. Mais informações você pode obter pelo e-mail extensão arroba unisc ponto br ou então pelo telefone 3717 7320. Além destes cursos, tem uma outra infinidade que você pode escolher, tanto presenciais quanto cursos opções em EAD e eles também estão sendo ofertados nos cinco campi da instituição. Aproveite, até mais! Aproveite, até mais! Aproveite, até mais! Aproveite, até mais! Aproveite, até mais!